Música Mais um investimento em moradia popular será feito em Pirapora. Na tarde de ontem foi assinado contrato entre a Prefeitura e o Banco do Brasil para a construção de mais de 400 casas no conjunto residencial Morada do Sol, no bairro São Geraldo. Esta construção, já autorizada, faz parte do programa Minha Casa Minha Vida. Presidente, convidamos para... Realizada no gabinete do prefeito Léo Silveira, a cerimônia de assinatura do Termo de Adesão e Compromisso para a construção de 485 casas em Pirapora reuniu cerca de 40 pessoas. O termo foi assinado pelo chefe do executivo com o Banco do Brasil, que irá financiar a construção. É a primeira vez que esta instituição financeira participe em Pirapora do programa Minha Casa Minha Vida, financiando um projeto habitacional. Então, assinar um termo de adesão é abrir uma porta. É como se fosse aquele programa que fala a porta da felicidade, porque é a porta do acesso a uma casa. Eu fico feliz de ter essa oportunidade de poder oferecer ao povo de Pirapora, a quem mais precisa, essas novas 485 casas. A cerimônia de assinatura do contrato da Prefeitura com o Banco do Brasil foi comemorada por autoridades e representantes de vários órgãos que participaram do evento, que oficializou este esperado investimento em moradia popular. E o projeto de redução do déficit habitacional em Pirapora vai além. De acordo com o prefeito, até o final de 2014, pelo menos 2.400 casas serão construídas em Pirapora. No momento, já estão sendo terminadas aquelas 114 lá na Morada do Sol 2, e já foi iniciada as 570 do novo conjunto lá também no São Geraldo. Então, nós vamos ter aí nos próximos dois anos uma oferta de casas muito expressiva para o povo de Pirapora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho